Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da PM São Paulo. Nessa série, Como Estudar Matemática, parte 9. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo a gente vai quebrar tudo. Dois avisinhos antes da gente começar. Primeiro, baixe o material da aula, está aqui na descrição em algum lugar. E o segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui nos assistir. Agora, vamos lá. Olha só, eu vou começar te explicando algo que é muito poderoso. Que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Que é o que nós chamamos de método dos 50, tá bom? Então vamos lá. Em uma avenida, há três semáforos programados com tempos diferentes. Sendo que o tempo que leva para abrir é o mesmo para fechar. Então o tempo de abrir é o mesmo para fechar. O primeiro semáforo fica 20 segundos aberto e 20 segundos fechados. O segundo, 24 aberto, 24 segundos e o terceiro 30. Se os três semáforos abrirem simultaneamente agora, isso se repetirá daqui a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, olha para cá. Bem simples. Cedeiro. Toda questão que te passar essas três ideias, tanto em tanto tempo. Tanto tempo, a primeira. A segunda. Num instante juntos. E a terceira é a próxima vez que vai acontecer, tá? O que vai acontecer? Terceira é a perguntinha. A próxima vez que vai acontecer. Beleza? Toda questão que te passar essas três ideias, tanto em tanto tempo, num instante juntos, e próxima vez que vai acontecer, essa questão, ela vai ser de MMC, tá legal? Há sempre, Renato, só toda vez. Essa questão será de MMC. Tamo junto? Questãozinha de MMC. Agora vamos lá. Tem uma grande pegadinha essa questão. Toma cuidado para você não errar. Ele diz que o tempo para abrir e o tempo para fechar o mesmo. Agora vamos lá. Primeira coisa. Tanto e tanto tempo, 24 e 30. Num instante juntos, os três abrirem simultaneamente agora. Aí ele pede se se repetirá daqui a... Beleza? Próxima vez que vai acontecer. Ele pediu. Tudo lindo. Agora, pessoal, presta atenção numa coisa. Ele está pedindo o MMC dessa joça. O MMC, você vê 20, 24 e 30. Só que o MMC, na real, tem que ser de 40, 48 e 60. Não entendi, Renato. Por quê? Ué. A questão falou que ele leva ao mesmo tempo para abrir e para fechar. Então, o primeiro semáforo, por exemplo, demora 40 segundos. Ele abriu agora, ele vai ter 20 segundos abertos, mais 20 fechados até abrir novamente. E a mesma coisa os outros. Então, tem que ser 40, 48 e 60. Tudo bem? Agora sim, é só correr para o abraço. Vamos lá? Divide aqui por 2. Aqui fica 20, 24 e 30. Show? Por 2. Aqui vai ficar 10, 12 e 15. Tudo bem? Agora vai por quê? Por 2 também. 5, 6 e 15. Quem vai agora também? Vai ser por 2, 5, 3 e 15. Correto? Quem vai aí? Deixa eu deixar só aqui. Agora vai ser por 3, 5, 1 e 5. E agora por 5, 1, 1 e 1. Tudo bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar geral. 5 vezes 3, 15, 30, 60, 120, 240. Ou seja, isso acontece a cada 240 segundos. Ok? Ah, mas não tem essa resposta 240, Renato. Porque ele está pedindo em minutos. Então, zero trauma. Eu pego 240 e divido por 60. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. Corto o zero. 240 por 6 dá 4 minutos. Marco o V da vitória. Gabarito letra B de bola. Está aí. Letra B de bola é o meu gabarito. 200, é 4 minutos. No caso, passei para minuto. Está aí minha resposta. Maravilha. Tudo lindo. Vou levantar aqui. Opa, agora sim. Tudo lindo aí? Bora para a próxima? Então, vamos embora. Vem comigo. Deixa eu aumentar aqui a temperatura. Não está não. Diminuir. Ficou até calor aqui. Está 25. Vou botar no 23. Bora lá. A razão entre o número de acertos e o número de erros que um candidato teve em uma prova de múltipla escolha com 60 questões é 7 quintos. Logo, a diferença entre o número de questões que ele acertou e o número de questões que ele errou é igual a... Ai, meu Deus, gente. Essa daí, família MPP já está ligada. Vem comigo. Qual é o total aí, galera? O total são 60. Ele falou que a razão de erros e... Perdão. A razão de acertos e erros, né? A razão de acertos e erros, ele falou que é 7 quintos. Maravilha? Certeja que 7 quintos. Aí ele pede a diferença entre quantas ele acertou e quantas ele errou. Porque é a diferença entre os dois. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Nada disso. Qual é o nosso mantra no método MPP? Deixa eu até voltar aqui. Qual é o nosso mantra no método MPP para as questões de razão? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução, não é isso? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o K aqui. O K, o nome dele é constante de proporcionalidade. Ele pode ser qualquer letra, mas a gente coloca K porque dificilmente vem numa prova. E também, 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 ele é o numerozinho que você vai multiplicar o 7 e o 5 para quando tu somar dar 60, né? Então, o que que tu vai fazer aqui, ó? 7K mais 5K igual a 60. Renato, é só fazer isso? Só toda vez. 7 mais 5 é 12K igual a 60. K é 60 dividido por 12. Qual é o maior valor do K? 5. Show? Então o valor do K é 5. Agora, eu vou ter que achar o A menos o E. Família MPP, como é que faz essas questões? Não fica perdendo tempo. Já faz a diferença com o K. O A é 7K, então vai ficar 7K. Menos o E, que é 5K. Isso daí dá 2K. Qual o valor do K? 5. 2 vezes 5. Isso daí vai dar 10. Morreu. Então, quanto dá isso daí? 10. Morreu. Qual o meu gabarito? Letra A. Marca aí. O V da vitória. Bora aprender. Gera o trauma, né? Bora na próxima. Ai, meu Deus. Geometria. Eu sei que a geometria tu começa a tremer. Mas aqui não é pra isso, tá bom? Vamos lá. Para uma determinada atividade de educação física, foi desenhado no chão do pátio da escola um retângulo, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em centímetros. Então, x mais 50, que é tudo em centímetros, né? Sabendo que o contorno total desse retângulo tem 7 metros, então o maior lado, média, ele quer o maior lado. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, o contorno total, ó, tu vai pegar isso, mais isso, opa, não tá saindo rápido. Tu vai pegar isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui, né? E vai somar todo mundo. Esse é o contorno total, tá? Aí ele quer o maior lado. Quanto mede o maior lado. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Para ver quanto mede o maior lado. Gente, o contorno total é o perímetro. Então, ele acabou de falar para a gente que 7 metros é o perímetro. Por quê? A soma de todos os lados é o perímetro. Tá legal? Então é isso, o contorno total é o perímetro. Agora, pessoal, o que ele quer na real? Tem só um detalhe. Ele fala que aqui está medido em centímetros, essas medidas. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é passar o perímetro para centímetros. Eu sei que o perímetro, olha só, são 7 metros. E 7 metros são 700 centímetros. É só você andar duas casas para frente ou multiplicar por 7. Agora, escuta o que eu vou te falar. Toda vez que você for encontrar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes x, mais x, mais 50. Isso vai ser igual a 700. Por quê? Vou botar aqui embaixo. Aqui está o retângulo. Vem comigo. A e B. Toda vez que você for encontrar o perímetro, você faz duas vezes a soma das dimensões. Ah, pode fazer isso sempre, Renato. Só toda vez. Tá bom? Ainda mais tratando-se de Bunesco. Você vai usar e abusar disso. Aí é legal porque esse 2 está multiplicando, ele já pode ir para o lado dividindo. Pode ir para o outro lado dividindo. Aí fica x mais x, 2x, mais 50, igual a 350. Show? 50 está somando, vai para lá diminuindo. Então, fica 350 menos 50. Quanto é 350 menos 50? Isso daí vai dar 300, não é? Correto? Isso daí vai dar 300. Show de bola? E aí? 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 300 divididos por 2, isso daí vai dar 150. Acabou. Só que são 150 centímetros, não é? Só que essa brincadeira são 150 centímetros. Correto? Daí, para passar para a meta, é só voltar duas cargas. Dá 1,5. Correto? Zero trauma? Só que tomam cuidado. Olha o inimigo agindo. Ele quer o maior lado. O aluno taradinho já vai no 1,5. Ah, eu vou no 1,5. Ai, meu Deus. Calma, segura o tchau. Ele quer o maior lado. O maior lado é esse aqui, ó. Perdão? Então, o maior lado vai ser 150 mais 50, que dá 200 centímetros. Muito cuidado. A resposta é a letra D, na real. Cuidado, tá? Letra E não. Letra D. Porque ele quer o maior lado. Então, o maior lado é 150 mais 50, que dá 200 centímetros. Show de bola? Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Vou beber uma água aqui. Bora que bora. Vamos para a próxima. A próxima questão diz o que para a gente? Vem comigo. A medida do comprimento de um retângulo, o comprimento de um retângulo, é 5 centímetros maior do que a sua largura. Sendo o perímetro desse retângulo igual a 58, sua área em centímetros quadrados vale. Cara, essa questão é basicamente anterior. A diferença é que não te deu imagem nenhuma e, ao invés de pedir o maior lado, pediu a área. Cara, fica ligado, porque na própria Perímetro de São Paulo vai cair isso, porque sempre cai. Então, vem comigo. Retângulo. Ele diz que o comprimento é 5 maior que a largura. A largura é X. O comprimento é X mais 5. Tudo bem? E ele disse que o perímetro é 58. Meu irmão, família MPP, como é que a gente faz para achar o perímetro? Duas vezes a soma das dimensões, ou seja, duas vezes X mais X mais 5. Esse é o perímetro. Duas vezes X mais X mais 5. Esse é o perímetro. Isso daí vai ser igual a 58. Aí eu vou achar o valor de X e, consequentemente, eu acho quem? Eu acho a área. Correto? Então, vamos lá. De cara, 52 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 1X mais 1X dá 2X mais 5 igual a 58 dividido por 2. Quanto é que dá 58 dividido por 2? Dá 29. 5 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, 2X é 29 menos 5. 2X é igual a 24. Daí, o valor do X é 24 dividido por 2. Qual é o valor do X, galera? 12. Então, está aí o valor do X. 12. Agora, ele quer a área. Vou até desenhar aqui novamente. Vou desenhar novamente isso aqui. Aqui, o X vale 12. Aqui é 12 mais 5. Logo, aqui vale 17. Como ele quer a área, como é que é a área do retângulo, galera? Base vezes altura. Então, a área vai ser 17 vezes 12. Quanto é que dá 17 vezes 12, pessoal? 204 centímetros quadrados. Essa é a área. Ok? 204 centímetros quadrados. Qual é o gabarito? Letra? Dê! Marco o V da vitória. Show? Então, a questão que a gente usa, que não pode errar porque cai o tempo todo. Tá bom? E se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Leosmar aqui. Olha que legal. Graças a dicas de vocês, consegui passar na prova. 13 acertos em 15 questões. Espetacular. Classificação preliminar, 2044. Show de bola. 13 acertos em 15 questões. Então, é isso que faz a gente continuar. A certeza de que, tanto com o YouTube quanto com o curso, você consegue. Agora, estudar sozinho é um caminho árduo. Você ficar buscando conteúdos na internet, ainda mais hoje em dia, que o acesso ao conteúdo, a informação está muito grande. Você precisa filtrar aquela informação que você necessita para chegar lá. E é exatamente isso que o nosso curso faz para você. Nosso curso da PN São Paulo. Está tudo o que você precisa compilado ali. Você está aqui. Aqui está você. A sua vaga está aqui. A sua aprovação. Você pode fazer esse caminho aqui, tortuoso, e correr o risco de nem chegar. Ou você pode ir por uma ponte, um caminho mais seguro, que é o quê? O nosso curso. Esse caminho mais seguro é o nosso curso. Por quê? Lá você vai aprender tudo o que você está aqui detalhadamente. Você vai economizar tempo. Quando você compra o curso, o que você está comprando? Você está comprando organização. Está comprando isso. Organização. Você vai estar com os seus estudos todos organizados, a ordem. Você não vai ficar procurando aí por aí. Com isso, uma vez que está organizado, está comprando tempo. Por quê? Você está ganhando o seu tempo, cara. Imagina quantas aulas você já buscou para aprender determinado assunto. Está tudo lá. Você está comprando o passo a passo do método. Uma vez que está organizado, está comprando o tempo. E você tem o passo a passo. E você está comprando o quê? O suporte. O nosso suporte. Que suporte? Se você tiver alguma dúvida, tem lá. Abaixo do curso de cada aula, tem um link para você. Você enviar para a gente a sua dúvida. Então, é isso. É isso que você compra quando você compra o curso. Além de levar toda a teoria de matemática e ter mais quatro bônus. O curso está com mega desconto. Faz uma coisa. Tenho um convite para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do curso. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. Assiste uma aula do próprio curso. Veja os bônus, os casos de sucesso. Eu tenho certeza que eu vou te encontrar mais aulas do curso da APM São Paulo. Beleza? Então, vai lá. Faz isso. E se no momento não for para você, tudo bem. Continue aqui com a gente no YouTube, buscando os conteúdos, procurando. Vai demorar um pouco mais? Vai. Muito mais. Mas você também vai estar bem. Aí é com você. Se não for o seu momento, se você achar que não está pronto para aprender matemática e ser aprovado, continua com a gente aqui. Agora, se você está pronto para aprender matemática e ser aprovado e ir para o próximo nível, vem para o curso com a gente. Tranquilo? Beleza? Agora, minhas redes sociais estão aqui. As do Marcão. As do Marcão são o Marcão. E aqui é a do Matemática para passar. Fica ligado que amanhã tem live. E essa live é sem gravação, sem replay. Tá bom? Lá no Instagram. E agora, a mensagem. Não há chance de sucesso sem motivação em excesso. Então, olha só. Não há chance de sucesso sem motivação em excesso. Então, olha só. Para você ter sucesso, tem que estar motivado em excesso. Por isso que a gente faz isso diariamente. Para quê? Para ter o sucesso de vocês. Porque o seu sucesso é o nosso. O seu sonho é o nosso. Então, a gente está muito motivado em excesso para chegar na sua aprovação. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até semana que vem com mais aula para a Tua Emi São Paulo. E até as aulas do curso que eu estou te aguardando lá. Um abraço. Até a próxima.